De volta ao vivo com o Debate Esportivo aqui pela TV Claré até as 9 horas da noite. Você sabe, pode continuar ligando pra gente, 21 11 7 mil, ou mandar o seu e-mail pra debatesportivo.com.br. A gente fez um primeiro bloco todo aí falando do basquete, do Rio Claro Basquete, mas agora a gente vai mudar um pouquinho de modalidade, a gente vai falar de futebol. Vou dar boa noite também pro nosso outro convidado desta segunda-feira, é o goleiro Kleber Alves. Boa noite, Kleber. Bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar voltando na Rio Claro e é sempre um prazer estar aqui no bate-papo, que é sempre muito bacana. Isso mesmo, né, o Kleber que ficou muito tempo, jogou muito tempo aqui no Rio Claro Futebol Clube, agora foi para outro Rio, para o Rio Branco de Americana? Pois é, né, da história recente do Rio Claro, dentro das quatro linhas, um dos principais ídolos da torcida, o Klebão, pelo que representa como atleta de futebol, a qualidade técnica dele como goleiro e também pelo estilo que tem, bastante empatia com a torcida. O Kleber era nosso vizinho porque era limerense, é limerense, né, agora é vizinho porque está americano. Kleber, você não foi convidado para voltar ao Rio Claro no elenco para o ano que vem? Boa noite. Boa noite, Ivo. É, assim, cara, não houve proposta, né, não fui procurado em nenhum momento pelo Rio Claro, mas o que fica é realmente amizade, né, com todos os torcedores que são meus amigos até hoje, tem muitos amigos aqui, vocês da imprensa. Então foram três anos maravilhosos realmente que eu vivi aqui no Rio Claro e espero que o Rio Claro esse ano, né, de 2015 também possa fazer um bom campeonato e eu vou estar na torcida agora. Que bom, é isso mesmo, fica a história, né, uma bela história, o mercado do futebol dinâmico, talvez você esperasse até voltar, mas as coisas são assim. E o Kleber agora é jogador do Rio Branco, dizem, um dos favoritos para o acesso no ano que vem, sei lá. É. É com o time que está montando, o Fael Júnior, né, o Fael está levando todo mundo para lá que jogou no Rio Claro, né, Kleber? Já tem uma parceria com o Fael, já conhecia ele, trabalhou com ele e agora acho que fica até mais fácil, né? É, então, eu estava no Vila Nova ainda quando apareceu algumas oportunidades, até de Série A1, mas o Fael já vinha me ligando também e a empresa que acabou assumindo o futebol do Rio Branco é uma empresa séria, né, eu já conhecia eles, então acabou facilitando também, acho que a gente tem que estar com as pessoas também que a gente confia, que sabe que faz bom trabalho e eu estou tranquilo e estou feliz em ter acertado com o Rio Branco e espero que nós possamos realmente fazer um bom campeonato e subir com o Rio Branco para a Série A1. É muito feliz, Matheus Pezzotti, não deve estar o Velo Clube que vai estrear contra o Rio Branco nessa situação que o Velo está, né? Exatamente, um grande time que está se formando, né, com o Wendel também, com o Gabriel também, que já jogou, que jogaram aqui também. Aquilo que ele falou, né, acho que já me chamou a atenção, até eu olhei para o Reginaldo para o Rio Branco aqui, né, uma parceria séria. Nossa, me chamou muito a atenção. Uma parceria séria, né? Acho que determinou, acho que não só o treinador, né, Kleber, também, mas você ter um respaldo também é muito importante para você acabar assinando com o clube que você vai jogar, né? É porque, assim, o futebol, infelizmente, ele é movido a resultado, a vigor. Então, quando vai começar, todo mundo promete o céu e o mundo, mas se às vezes acaba não tendo resultado, o primeiro a sair fora são aqueles que têm que investir, que colocar o dinheiro. Eu passei por essa situação lá no Vila Nova agora, mas, como eu falei, eu vim para o Rio Branco também por conhecer o Fael, por conhecer o Alan e o Ayrton, que são as duas pessoas que eram os administradores do Guaratinguetá o ano passado e do Ituano, que foi campeão paulista esse ano junto com o Juninho. Então, eles acabaram assumindo o futebol, né, de uma forma 100%, são pessoas de confiança e eu espero que as coisas dentro de campo também possam ocorrer bem, que daí as coisas vão fluir de forma melhor. Muito bem. O assunto mais comentado na última semana, esse divórcio, essa parceria que foi desfeita do Vila. A gente primeiro separou uma imagem de arquivo da assinatura dessa parceria, desse conto de fadas, como a gente pode dizer assim, que aconteceu no dia 1º de setembro desse ano. Vamos conferir como foi. Tudo que desrespeita a departamento de futebol é nossa obrigação. Nós estamos responsáveis pela montagem do elenco, comissão técnica, tudo que desrespeita futebol profissional e amador. O resto é o nosso parceiro, o responsável. Aí os investimentos, essas coisas, vocês têm uma obrigação, por exemplo, de investir X ou isso não está em contrato, isso não é estipulado? Não, não tem estipulado um valor, mas nós temos uma retaguarda de investidores que vão nos dar o respaldo para que a gente possa, pelo menos, montar uma equipe competitiva para a gente representar muito bem o Velo Clube no próximo campeonato da Série A2. Pois é, foi assim que começou o discurso dos parceiros do Velo Clube que ficaram tão pouco tempo aqui na cidade. Agora, se a gente for analisar de tudo o que ele disse aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Nada. A responsabilidade dos empresários pelo departamento profissional e amador do Velo Clube. Na minha opinião, a única coisa que eles cumpriram foi com a parte amadora, porque não houve profissionalismo nenhum. Com todo respeito ao Vaguinho, que é o técnico ainda que está trabalhando no Velo, e ele tem um currículo, um nome azelário, eu não quero desrespeitá-lo, mas a metodologia que esse pessoal utilizou até agora para montar o elenco do Velo Clube, atenção, Associação Esportiva Velo Clube Rio Clarence, mais de 100 anos de história e tradição nessa cidade, com a torcida que o Velo tem. Onde eu sim ia ficar fazendo peneira mais de um mês. E aí de formação de time é essa? Então, eu fosse o presidente do Velo Clube, teria encerrado o contrato já por causa disso aí. Terá divergência de opinião. Preto no branco. O que é? Vocês comprometeram se fazer alguma coisa, não estou vendo montar time? Que time vocês vão montar para o Velo? E não foi o que aconteceu. Agora, não se sabe ao certo qual foi o problema entre eles. Eu acho que só pode ter sido esse. Acho que não, tenho certeza. A apreensão da diretoria e ver que nada acontecia hoje não. É, na verdade, o Homero deixou claro ali na assinatura do contrato e aqui também quando esteve, que o departamento de futebol era a responsabilidade dele. E que o presidente, na verdade, os torcedores poderiam opinar, mas a palavra final era dele. E a palavra final foi essa. Tchau. E quando eu falei peneira aqui no programa, brigaram comigo, viu? Nossa, o pessoal, o torcedor do Velo ficou bravo. Falou, Vlada, como que você fala que estão fazendo peneira? Estava fazendo peneira, pronto, acabou. Sobrou dois, três aí que ficaram aí, que nem sei, porque depois eles foram conversar, né, Matheus? Eu não sei se você ficou lá depois da coletiva, eu acabei vindo embora, mas o Vaguinho ia se reunir lá com eles também. Alguns já foram dispensados. Ficou alguém, Matheus? É, desse catadão, né, acho que até vou até mais além, né, que peneira, acho que a gente está tendo até sendo simpático. Foi um catadão aí por aí, né, para ver se o jogador ia se acostumar com comida, se ele ia gostar da cor da grama do Benitão, se a bola ia ser muito redonda ou não para ele. É, uma série de desculpas. Eu acho engraçado só a gente ficar falando de divergências de opiniões, para mim não teve nem divergências de opiniões, porque o Betinho era voto vencido ali, ele não tinha voz ativa, acho que além dessa muita conversa e pouca atitude desse grupo, né, desse grupo financeiro, o Betinho não teve voz ativa, a gente percebia, era nítido, como incomodava ele, transparecia quando ele estava presente com o grupo de não poder, a escolha do treinador já foi assim, que ele sempre declarou que para ele o técnico era o Moisés Eget e acabou ouvindo o Vaguinho, o Vaguinho que não tem contrato assinado ainda, ele está aí também se sujeitando a essa situação, os jogadores também estão assim e desses jogadores, pelo que eu vi também, informações da assessoria de imprensa, acho que 11 foram embora, de 43, tinha 43, 11 foram embora depois dessa parceria também, tem 32 aí para, do Catadão. Olha, então vamos acompanhar agora, depois dessa assinatura que a gente viu desse conto de fadas, então tudo chegou ao fim, foi na sexta-feira, né, Matheus? Na sexta-feira que a gente esteve na coletiva lá do Veloclube, no Benitão, vamos conferir tudo que o Betinho, o Adalberto Borges, o presidente, falou para a gente. Houve, vamos dizer assim, desentendimentos, questão de, inclusive financeira, tá, mas nada assim tão grave, que eu possa falar contra o senhor Homero, o próprio Haroldo, tá, não há, não há uma coisa grave, vamos dizer assim, contra os dois, personalidade dos dois, para mim não tenho nada contra, entendeu, mas é que a coisa não estava rodando como devia. Gente, aqui no Rio Claro eu estou cansado de bater na porta de indústria, de comércio e tal, a gente não consegue nada, eu passei a 200 reais agora a placa, nem a 200 reais eu estou conseguindo e coloco em placa aqui, é um absurdo. Então não conto assim com o Rio Claro para agariar fundos não, de jeito nenhum, a não ser, obviamente, eventualmente, esse grupo aí do João Marcondelo. Hoje ele é treinador do véu, tá, amanhã, como já disse, e ele sabe disso, se vier um investidor que fala, não, eu quero fulano e eu não consiga, da minha parte, sustentar o vaguinho, ele está fora. A data da apresentação mudou, não sei para quando. Provavelmente em janeiro, nós temos uns outros fatos aí para comunicar para vocês, que vai demorar um pouco. Provavelmente 15 de janeiro, mais ou menos, a gente apresenta tanto a camisa como o provável elenco. É, Reginaldo, a camisa é fácil, né? A camisa é fácil. Ah, nem tanto, Ivo. Não? Nem tanto, Ivo. Mas é mais fácil que o elenco. Ah, sim. Eu já disse que está pronta já, hein? Mas olha a complexidade da coisa. Olha a complexidade aqui, não tinha dinheiro para isso por embora. Olha a complexidade da coisa, né? A promessa de vários, vários patrocinadores, até nem vou citar aqui, mas eu sabia de vários patrocinadores, mas que não estavam sendo divulgados, porque a gente também precisava fazer a camisa dos patrocinadores. Na realidade, a última conversa que foi feita é que iria apresentar o elenco do Velo todo no dia 20, junto com a apresentação da camisa e dos patrocinadores. Isso eu estou falando de... Só para a gente aproveitar o nosso tempo, que é curto, né, Vlado, Matheus, o Reginaldo, a situação é muito delicada. Eu espero que o Betinho tenha uma carta muito boa na manga, porque ele disse que o João Marcondeli, que procurou reunir um grupo de investidores, se aproximou do Velo para ajudar o Velo nesse momento, né? Socorreu o Velo nesse momento. Era o plano Jota, que tem outras alternativas, pelo amor de Deus, na última volta do Ponteiro, como nós estamos agora. Sendo que o Velo ficou meses estudando essa parceria aí. Vocês lembram? Depois da Copa do Mundo, não sei o quê, vai para São Paulo, reúne, conversa, discute, faz minuta. Olha o que que deu. Tudo papo furado. Então, como é que você vai testar outra parceria há 45 dias do começo do campeonato? Então, para mim, melhor alternativa do que o João voltando com investidores, ajudando o Velo a formar um time em cima da hora, para ver o que que dá, porque o Velo vai fazer isso, vai montar um time em cima da hora para ver o que que dá. Pode até dar certo, vamos torcer para isso. Mas a situação agora é difícil. Então, é delicadíssima a situação do Velo Clube, é pouco tempo de trabalho, não sabemos que jogadores o Velo tem em mãos, além do Thiago Bernardi, que foi o que retornou, né? Não está se pensando em time de Série A2, jogadores que querem jogar a Série A2. Agora, eu também quero trabalhar na Globo, no SBT, eu tenho potencial para isso? Não sei, né? Vou fazer teste lá, vou fazer avaliação. Quem que me dá 60 dias para ver se eu passo? É difícil. Futebol de cada Série A2 vai ser pauleiro, o Clube Bão pode até falar disso depois. Ivo, só para complementar, você falou do Thiago Bernardi, a gente conversou, o Rafael Perobon conversou com o Thiago Bernardi, e ele já deixou bem claro, se a situação não se resolver nos próximos dias, ele também está fora. O principal jogador do Velo está fora, que é Thiago Bernardi. Em relação ao que você falou do Plano J, porque João Marcondeli também conversou com a gente aqui na redação, João Marcondeli falou que não quer nem ouvir falar de Velo Clube, que ele estava com tudo pronto, que ele estava com cinco pessoas para vir para cá, para Rio Claro, para reerguer o Rubro Verde. Ele falou que ele não quer nem ouvir falar. E uma das questões que ele não quer ouvir falar, é porque o presidente Betinho agora disse que, na minha opinião, o Betinho deveria na coletiva falar que João Marcondeli é o Plano B agora, ou na verdade o Plano A, porque o Plano A já foi por água abaixo, ele vira na coletiva e fala que o João Marcondeli é o Plano J. Vamos conferir. Já informaram que é Marcondeli, João Valim, etc, etc. Mas é tiro no escuro, foram informados de alguma coisa que eu não tenho conhecimento. Eu conversei, sim, com o João Marcondeli. É um dos planos, tá? É o Plano J. O Plano J seria o João Marcondeli. Deveria ser o Plano A, nesse momento. Eu tenho para dizer para o Betinho. Adoro o Betinho, me recebe muito bem lá. Sempre muito atencioso com a gente, mas nessa questão eu acho que deveria já ter puxado o João Marcondeli, trazido o João Valim, que tem dois acessos com o Velo, enfim. Agora, uma coisa também, né, Ivo, que a gente tem que destacar é o seguinte. O Betinho disse que dia 15 de janeiro vai ser apresentado o provável elenco. O provável elenco. O Kleber pode falar para a gente isso agora. Como que está a questão no Rio Branco, lá em Americana? Como que está a formação do elenco, Kleber? Sendo que o Velo estreia contra vocês, não tem nenhum elenco definido ainda. Como que está a situação lá em Americana? Não, assim, a Série A2 é tão difícil quanto a primeira divisão. A diferença é que você tira as quatro primeiras equipes lá de São Paulo, uma Ponte Preta, que disputa uma Série A do Brasileiro, que subiu de novo. As dificuldades de uma Série A2, ela é imensa. Então, tem que começar antes, tem que ter um planejamento bom. Está indo atrás dos jogadores, né, nessa época aqui, novembro, início de dezembro, para estar treinando. E o mais rápido é entrosar a equipe, fazer os amistosos, porque a Série A2 realmente não dá para vacilar. São 19 rodadas realmente que, né, todos brigam para subir, mas só quatro vão conseguir esse objetivo. Acho que a gente está no caminho certo. Começamos com um tempo bom. O que aconteceu com o Velo aí, se não tivesse saído dessa parceria, eu acho que eles também, se não tivesse dessa forma como vocês estão falando, né, de peneira, de estar indo atrás de juntar jogadores, acho que até seria um tempo até, assim, razoável para entrosar, para trabalhar, ver quem realmente ia ficar. Mas agora com essa saída, eu acho que acaba complicando realmente, vai ter que mudar tudo, eles vão ter pouco tempo para trabalhar, mas no futebol a gente sabe que tudo pode acontecer, então às vezes um time treina muito tempo e não dá certo, às vezes monta um time em 15 dias e vai dar certo, mas o correto é começar com o tempo e ter planejamento. A gente volta na sequência, Matheus Pesotti continua com a gente, Kleber Alves também, Reginaldo Botolim, Ivo e eu também, a gente vai em um rápido intervalo na sequência, Rio Claro Futebol Clube aqui no Debate Esportivo. Até já!